Olá gente, tudo bem com você? Se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Box TVL. Será que o Box TVL é bom? O que é o Box TVL? Vale a pena adquirir o Box TVL? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te passar informações importantes sobre esse produto, vou te explicar como funciona, tá? E primeiro eu vou te passar aqui um alerta que é muito importante, tá gente? Tome cuidado onde você vai adquirir o produto, compre sempre no site oficial, que não tem erro, o site oficial é 100% seguro, você tem toda a garantia que o produto oferece e recebe o produto rapidinho na sua casa, tá? Não corre nenhum risco de perder o seu dinheiro. E o site oficial do Box TVL é esse da descrição desse vídeo, tá gente? Vou deixar aqui na descrição e também nos comentários então pra você depois conferir no site oficial mais detalhes, mais informações, tudo aqui no site oficial então. O Box TVL é pra você que está cansado de pagar caro em pacotes de TV, você sabia que todo entretenimento que você precisa está apenas a um clique de distância? Eu vou te explicar mais. O Box TVL é um aparelho Chromocast que transforma uma TV convencional em uma TV inteligente, tá gente? Ele já vem com aplicativos instalados, tá gente? Como o YouTube, Netflix, ou você pode baixar o seu preferido, tá? Direto no Google Play, tá gente? Então, como no celular também, tá? São mais de 4 mil canais abertos e fechados, tá gente? Mais de 27 mil filmes e séries, mais de 500 novelas, tudo em 4K, tá gente? Você vai ter acesso aos canais Premiere, pacotes de Pay Per View, com TVL Box, você vai ter os canais esportivos também, podendo assistir também basquete, Fórmula 1, UFC e muito mais, tá gente? Tem conteúdo adulto também. O Box TVL também conta com esse acervo de canais, tá? Em um só lugar. E o acesso a esse conteúdo adulto, ele pode ser protegido por senha, tá gente? Se assim você preferir. Você vai ter acesso também a todos os canais abertos e fechados, e pacotes de Pay Per View, tá gente? De uma TV por assinatura normal. Além de todos os serviços de streaming do mercado, Netflix, Globoplay, Prime Video, Disney e muito mais, tá gente? Não precisa de antena e nem de instalador, tá? Na caixa do Box TVL, vem um aparelho TVL, um cabo HDMI, um controle remoto, uma fonte de energia, tá? O frete é grátis e o produto tem 7 dias de garantia, tá gente? Não tem mensalidade, você paga somente para adquirir o produto. E o aparelho, gente, é só você ligar, não precisa de nenhuma configuração, ele já está pronto para uso, tá gente? Não precisa pagar nada para instalar o seu aparelho, certo? A garantia do aparelho é de 3 meses contra qualquer defeito de fabricação, tá? Então, caso você identifique aí algum problema no aparelho, basta você entrar em contato com o suporte, tá? Que está disponível para fazer a troca, certo gente? E após o primeiro acesso do aparelho, você aí sim tem 7 dias de garantia, tá? Ele funciona no Wi-Fi e no cabo, tá gente? Mas para ter uma melhor experiência, sem travamentos aí, é indicado o uso de cabo de rede, tá? E você confere aqui no site oficial, gente, mais detalhes, mais informações sobre o Box TVL, E qualquer dúvida que você ficou, deixa nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá, gente? Então, não esquece que o link do site oficial está na descrição desse vídeo. O Box TVL está sendo um sucesso, porque ele realmente é muito bom, gente. Ele realmente vale super a pena o investimento. Você vai ter tudo o que você precisa em apenas um clique, tá, gente? Vale super a pena. É um investimento que você não vai se arrepender de adquirir. Certo, gente? Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer informações a mais, o site oficial está aqui embaixo. Tchau, tchau e até mais!